Olá, o Ciência Tudo está começando, trazendo para você muita informação e conteúdo sobre ciência, tecnologia e inovação. Nesse episódio nós vamos para o fundo do mar conhecer o plano nacional da década da ciência oceânica no Brasil. Você vai saber também o que são e qual a diferença entre os lagos atmosféricos e os rios voadores. Vamos conferir a animação Astronomia em Doses, série lançada no ano passado pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo, então vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. No ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações lançou o plano nacional da década da ciência oceânica no Brasil. O objetivo é mobilizar governo, pesquisadores e sociedades em ações que favoreçam a conservação e a sustentabilidade dos mares no Brasil com o uso da ciência. O plano nacional da década da ciência oceânica no Brasil é um instrumento que foi lançado pelo governo brasileiro em resposta ao movimento internacional que instituiu a década da ciência oceânica das Nações Unidas. Então o plano ele traz um conjunto de instrumentos de gestão e de implementação para ações estratégicas no Brasil que vão atingir os resultados e os objetivos da década do oceano no mundo e no Brasil. E a década do oceano ela foi construída em torno de sete resultados esperados. O que nós esperamos em 2030 termos um oceano que é limpo. Ou seja, a gente conheceu as suas fontes de poluição e minimizou, restaurou, regenerou e diminuiu esse impacto. Se ele é limpo, que ele também seja saudável e resiliente. A nossa biodiversidade, os nossos ecossistemas funcionem de forma correta. E se ele é limpo, saudável e resiliente e produtivo, que ele seja seguro. Que essa nossa relação de navegação, esporte, cultura, uso do oceano, a relação das cidades costeiras que vivem com o oceano num cenário de mudança do clima, que a gente tenha um oceano seguro. A gente conheça ele suficientemente para ter tomadas de decisão e uma exploração segura. Esses são os sete resultados esperados com base em ciência, informação de recursos humanos e em construções conjuntas. Pelo MCTI uma série de ações serão realizadas e algumas já estão em práticas e estão lá indicadas no plano. O plano, ele se relaciona com todas as políticas públicas dedicadas à gestão do oceano ou à produção do conhecimento científico em oceano e Antártica. E assim há uma inter-relação entre todas as ações do governo federal voltada para o oceano e o que a gente busca alcançar com os resultados da década. O maré de ciência, ele é uma construção de vários colegas da Unifesp, onde nós pensamos como envolver a sociedade e construir ciência com a sociedade, com cada um dos setores da sociedade. Entender esse papel da ciência no nosso dia-a-dia. A ciência está sempre presente na nossa vida, em cada uma das nossas ações, em todos os momentos. E ela é como uma maré. A maré tem um movimento, a água é uma hora que ela está mais alta, mais baixa, mais forte, mais fraca, mas ela está sempre se movimentando, sempre dinâmica. Assim é a ciência. E assim é a ciência na nossa vida. Algumas vezes mais presente, outras menos, mas sempre presente e sempre movimentando esse dinamismo da nossa vida. E o maré de ciência, então, que traz esse movimento da ciência, ele se envolve e traz um dos pilares da década do oceano, que é a cultura oceânica. Uma iniciativa também de destaque é o lançamento da Aliança da Cultura Oceânica, que foi feita em parceria com a Unesco e a Unifesp. E é uma rede de gestores públicos, sociedade civil e setor privado, de pessoas interessadas em promover a cultura do oceano para o desenvolvimento sustentável em várias iniciativas. Seja no envolvimento de escola, ações públicas, enfim, uma enormidade de diversidade de ações. Existe a Olimpíada Brasileira do Oceano, que ela não é apenas para as escolas, ela é aberta a todos os cidadãos e cidadãs desse país, para que possam participar, seja numa prova de conhecimento, ou seja, desenvolvendo projetos socioambientais na sua comunidade, ou seja, trazendo e nos mostrando as suas atividades artísticas, culturais ou tecnológicas relacionadas ao oceano. Lançamos o programa Escola Azul, que é um programa perene para adesão de qualquer escola interessada a trabalhar no seu currículo ações de oceano e desenvolvimento sustentável. A Escola Azul, ela é um programa que o Brasil tem liderado no Atlântico, que existe em muitos países mundiais e vem crescendo, que é um convite às escolas, aos espaços formais de ensino, em colaboração com os espaços não formais de ensino, para que nós possamos compreender como tratar a questão do oceano e os objetivos da década de uma forma transversal no currículo escolar. Outras ações envolvem investimento em infraestrutura, então o Programa Ciência no Mar tem fomentado a recuperação e a manutenção dos navios de pesquisa hidroceanoográfica. Temos o Vital de Oliveira, que no momento está docado para manutenção, e estamos investindo na recuperação de todos os equipamentos científicos do navio e dos laboratórios embarcados, não só do navio Vital, mas de outros navios da Marinha, que têm apoiado as comissões de pesquisa e investigação hidroceanoográficas. Também temos investimento nos laboratórios e nos sistemas de projetos de observação oceânica, que provém dados das variáveis oceânicas essenciais para o Brasil e em cooperação com o resto do mundo. Projetos importantes como o Pirata, o SimCosta, enfim, e outros que nos dão informações atualizadas 24 horas sobre a situação do oceano. A década do oceano, ela iniciou em 2021 com muitos movimentos e em 2022 vem ainda mais. Do local ao global tem sempre algo ocorrendo que você pode conhecer e se engajar a conhecer pelas mitas da década. Eu queria convidar todos a conhecer um pouco mais sobre a década e o programa Ciência no Mar nos sites, que estão em português e em inglês, e também a seguir essas ações no Instagram da década da ciência oceânica no Brasil. Lá a gente posta todas as informações e iniciativas atualizadas para que você saiba a abertura de chamadas de projetos, tanto do Brasil quanto internacionais. O cientista norte-americano Brian Mapes observou e descreveu um novo fenômeno meteorológico que chamou de lagos atmosféricos. Entender esse fenômeno pode ajudar a combater a seca em determinadas regiões. Vamos saber o que são esses lagos e qual a diferença entre eles e os rios voadores. Você já ouviu falar dos rios voadores? Rios voadores são os cursos de água atmosféricos que são formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Essa corrente de ar invisível e que é levada pelos ventos carrega a umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E quando a umidade dos rios voadores encontra situações climáticas propícias, ela se transforma em chuva. Um fenômeno importante para o equilíbrio climático e ambiental e que mostra a importância da preservação da Amazônia. No clima brasileiro eles são extremamente importantes porque é uma quantidade imensa de água que vem na forma de vapor da região amazônica, por exemplo. É transportado pela circulação geral da atmosfera. Na Amazônia os ventos na região em geral circulam de leste para oeste. Principalmente na parte mais baixa da atmosfera ali por conta da grande evapotranspiração das árvores naquela região. Essa camada mais baixa ela tem assim grande quantidade de vapor. E pela circulação, ao atingir aquela barreira natural que é a cordilheira dos Andes, esses ventos se desviam para o sul trazendo essa umidade. Esses ventos alimentam as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então esses rios voadores são obviamente extremamente importantes para a produção agrícola, para a população dessas regiões. A gente depende diretamente dessa água que vem pelos rios voadores da Amazônia. Agora uma nova descoberta aponta a existência de um outro fenômeno meteorológico e raro. Os lagos atmosféricos. Esses lagos foram descobertos por satélites e são descritos como piscinas que se movem lentamente no céu. E começam a se formar como filamentos de vapor nas regiões dos oceanos Índico e Pacífico. Esses lagos atmosféricos, devido a grande concentração de volume de água, são capazes de criar uma quantidade significativa de chuvas em regiões secas, como os países do leste da África. Esse conceito surgiu recentemente aí na mídia por conta de dezembro do ano passado. Esses cientistas da Universidade de Miami publicaram sobre esse novo fenômeno no Oceano Índico, que ele vai se movendo assim por alguns dias, bem lentamente, né? E traz chuva para uma região bem árida na África, principalmente na costa leste. Então, esses também são extremamente importantes para aqueles países, né? Apesar das notícias sobre a descoberta da existência dos lagos atmosféricos, o climatologista do INPE ressalta que o conceito já vem sendo utilizado para descrever o clima na Amazônia desde 2012 e que tem muitas semelhanças com os rios voadores. Os lagos atmosféricos, na verdade, não se diferenciam muito dos rios atmosféricos ou dos rios voadores. Na verdade, a gente pode dizer que na Amazônia também se forma um grande lago atmosférico, por conta de estar ali dia a dia evaporando 3, 4 milímetros por ano, que dá uns 1.200, 1.500 milímetros de água por ano. É muita água, né? Que evapora todos os dias e esse pool de vapor fica numa região amazônica durante muitos dias e é transportado relativamente lentamente, mas também uma parte chove, uma parte se recicla. Então a diferença desse conceito de lagos atmosféricos para rios atmosféricos é mais associada à escala, né? Ao transporte de umidade de uma determinada região. E agora a gente vai conhecer uma série incrível lançada pelo MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins. A animação mostra o cotidiano de uma família curiosa que se interessa por temas astronômicos. O projeto foi elaborado por uma equipe da Coordenação de Educação e Popularização da Ciência. Vô, meu amigo falou que vai se inscrever para ir para Marte. Sério, minha neta? Que legal! Bem que eu gostaria de sentir como é que é estar em outro planeta. Mas isso é possível, vô? Dá mesmo para viver em outro planeta? Olha, você me pegou. A dúvida de Sofia e de Sabino é a de muitos. Quais as chances de vivermos em outros planetas? Essa e outras tantas questões são trocadas entre neta e avô na série Astronomia em Doses, produzida pelo MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Na animação, esta família antenada nos assuntos do universo recorre sempre a um especialista que tem a resposta na ponta da língua, até mesmo quando a questão é sobre a forma da Terra. Um outro indicativo bastante interessante das felicidades da Terra é você observar um eclipse lunar. O eclipse lunar ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. A projeção da Terra na Lua é circular, o que indica que a gente está na superfície de um globo. Um outro indicativo bastante interessante é você se aproximar de um litoral montanhoso embarcado. Você percebe o seguinte fato. Primeiro você avista o topo das montanhas. Para quando o barco vai chegando mais próximo, você consegue avistar a base. De maneira semelhante, a gente pode observar um barquinho se distanciando no horizonte. Ele não some por completo de uma só vez. Primeiro você percebe que a sua base some, para depois sumir o topo. Para um dos idealizadores do projeto do MAST, o físico Omar Martins, falar sobre o cosmos é também falar sobre a vida na Terra, sobre o nosso dia a dia. Nesses primeiros episódios, a gente tem a Sofia, que o nome é muito característico da Cebodeireia, e o Sabino, que é o vô. Mas a gente tem outros personagens, a mãe, o pai, que provavelmente depois vai entrar no circuito. Como a gente estava num piloto e tem as questões de cada animação um custo maior, a gente resumiu esses primeiros episódios num voia neta, porque a gente acredita que, de certa forma, varre todo o universo. E é uma conexão bacana entre a família dessa conversa, entre os dois, o mais velho, com a sabedoria do Sabino, e a Sofia também representando o querer saber. E atrás do conhecimento, buscando essa conexão com o avô. Essa foi a ideia, sim, básica. E o dia a dia, eu acredito que o programa destinado à divulgação científica, ele precisa falar com o seu público, mas o seu público, principalmente se tratando de astronomia, ele possa olhar pela sua janela e verificar o que está sendo falado. A gente fala de Cruzeiro do Sul, por exemplo, Essa pessoa pode tirar os olhos do computador quando anoitecer, ir para fora de casa e identificar o Cruzeiro do Sul e perceber como faz para localizar o Polo Sul Celeste, como faz para localizar o Ponto Cardeal Sul, e daí todas as informações que estão agregadas naquele episódio. Ele destaca que a série faz parte do projeto do museu em contribuir com a popularização da ciência. É bom que se fale que é um instituto ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ele é gratuito. Isso é importante. E a visitação espontânea, ela acontece a todo momento. E quem nos procura? A sociedade. Então a gente tem o que a gente chama de público espontâneo, que vem para cá e às vezes compra um telescópio e quer saber como se usa, vem para o nosso programa de observação do céu. A gente tem o curso específico para formação de professores, que para mim é muito caro, que é algo que eu toco bastante, porque o professor é um multiplicador. Então quando o professor vem para cá, trabalha com a gente, a gente faz um curso, normalmente os cursos são a base de construção de experimentos factíveis de serem usados em sala de aula. Isso é algo que a gente sempre tem. Fora as nossas palestras, que aí você vai falar de exoplaneta, vai falar de etnoastronomia. O museu tem essa vantagem, por ser um museu, a gente convida muitos pesquisadores de fora. E, por exemplo, em primeira mão, posso dar uma notícia fantástica, que vai reunir e aglutinar esses aficionados pela astronomia, principalmente do bairro. A gente vai inaugurar, provavelmente no dia 10 do mês que vem, o Clube de Astronomia do Mast. Exatamente por isso, porque assim, quando a gente tem o público espontâneo, um vem pela manhã, um vem à tarde, um... Então, com o Clube de Astronomia do Mast, que em princípio vai funcionar toda quinta-feira à noite, quando o público vê, ah, pô, vem não, vem no nosso clube. E é um clube coletivo, o nome é do Mast, mas é feito pelas pessoas. Quer saber como assistir o Astronomia em Doses? É só acessar o canal do Mast no YouTube. E fique aí que depois do intervalo a gente volta com mais Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ciência é Tudo volta já já! Estamos de volta com o Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. E para começar esse bloco, vamos conhecer algumas profissões científicas ligadas ao mar. O mar dos pescadores, dos marinheiros, dos oceanógrafos, dos biólogos marinhos, mergulhadores, surfistas e de todos nós. E como diria o poeta, quem é do mar não enjoa. São muitos os desafios da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E para enfrentar esses problemas, profissionais das mais diversas especialidades são fundamentais. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos permite cada vez mais pesquisar e explorar as águas salgadas que cobrem 70% do planeta. E são profissionais de áreas como oceanografia que estão na linha de frente dessa exploração marítima. Sem dúvida que não se pode falar em década das ciências oceânicas sem falar em oceanografia e nos profissionais oceanógrafos. Por quê? Porque para entender os oceanos é preciso ter uma visão multidisciplinar, uma visão trans e interdisciplinar, que somente os profissionais formados na área de oceanografia possuem. Sem nenhum demérito a nenhum outro profissional, porque na área de ciências do mar nós temos vários colegas, vários outros profissionais que atuam junto com os oceanógrafos. Mas o oceanógrafo já desde a sua formação básica na faculdade e depois durante a fase profissional e depois durante o seu projeto final de monografia, ele atua diretamente em várias áreas da oceanografia. A oceanografia é uma ciência multitrans e interdisciplinar, onde você não pode observar os fenômenos da natureza, no mar principalmente, sem essa visão das quatro áreas que nós chamamos fundamentais da oceanografia. A oceanografia estuda os mares e toda a sua complexidade, que envolve aspectos físicos, químicos, biológicos e geológicos. Ao lado da climatologia e da meteorologia, ela ajuda a conhecer e entender melhor os processos que acontecem nos ambientes marítimos. Se nós não analisarmos essa vida na água do ponto de vista físico, por exemplo, as correntes, as marés, as ondas, como elas interagem com essa fauna, com essa flora marinha, os compostos fisico-químicos, a dinâmica fisico-química dos elementos químicos na água, que são fundamentais também para essa vida na água, os próprios processos geológicos do fundo do mar, que possibilitam que esses sedimentos, essas rochas, interajam com a coluna d'água, liberando nutrientes e uma série de outros minerais, nós não podemos entender como a vida pode ser preservada nos oceanos e, consequentemente, a vida preservada nos oceanos é a preservação do nosso próprio planeta, é a preservação da vida do ser humano. Além da oceanografia, as ciências do mar também contam com profissionais que lidam especificamente com a vida nesse ambiente marítimo. A biologia marinha estuda os seres vivos que habitam os oceanos, desde os mais simples, como esponjas, até os mais complexos, como golfinhos e baleias. Os biólogos marinhos podem atuar não só nos mares, como em mangues, recifes e costões. Entre os principais desafios desses profissionais estão o aquecimento global, que pode impactar o nível dos oceanos e a poluição marinha, que já afeta a vida de muitas espécies no mar. O Ciência Tudo está quase terminando, mas antes, vamos com o nosso tradicional giro de notícias da semana. A Agência Espacial Brasileira, a autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, completou 28 anos de existência. As celebrações contaram com uma série de atividades, como uma projeção mapeada na cúpula externa do Museu Nacional da República, em Brasília. Também foi realizada uma cerimônia híbrida, com entrega da menção de honra ao mérito espacial para algumas das personalidades que contribuem com o setor espacial. Durante o evento, foi inaugurada uma exposição fotográfica de João Garrigó, feita para a Agência Espacial Brasileira, com o título de Da Terra à Lua. Há uma percepção de alguns pesquisadores que, em torno dos 28 anos, ocorre a maturação da parte neurofisiológica do cérebro, o que nos permite já dizer quem somos nós, o que representamos e com o que nos identificamos. Por analogia, podemos dizer que hoje, esta agência encontra-se numa fase de maturação de um longo processo de aprendizagem, de fortalecimento e de adaptação aos novos cenários nacionais e internacionais. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações participou do primeiro Fórum ITL de Inovação do Transporte, Novas Tecnologias e Conectividade nas Rodovias Brasileiras. Realizado em parceria com a Confederação Nacional dos Transportes e o SET-Senate, o evento fomentou a troca de conhecimento sobre ferramentas e tendências inovadoras e tecnológicas aplicáveis ao setor de transporte. O ministro Marcos Pontes destacou as evoluções no modal aéreo, além de avanços em áreas como materiais avançados, propulsão e sistemas embarcados. Já é uma realidade, veículos autônomos, por exemplo, podendo operar com um tempo de latência muito baixo, que o 5G oferece, assim como a inteligência artificial trabalhando em conjunto com esse tempo de latência baixo, oferece mais segurança a esses veículos e mais controle de todos os sistemas do veículo de forma como uma espaçonave ou uma aeronave de alta tecnologia embarcada. A gente chama de aviões aviônicos, isso aí passa a ser visto agora em veículos terrestres, em veículos marítimos e etc. Então, a possibilidade de operação autônoma, a possibilidade de ter os sistemas todos monitorados a cada fração de segundo e traduzindo tudo isso para a segurança do veículo e o conforto dos passageiros, certamente isso vai dar uma mudança completa no nosso panorama. E o Ciência é Tudo de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha aproveitado nossa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado, no mesmo horário, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho